Mas então, vamos ler aqui a palestra dos Aliens 2, já teve um? Vamos lá. Oi Ana, estou reenviando, pois encontrei anotado no meu caderno mais uns detalhes. Esse relato é curto. Olha lá o que acabamos de falar. Em projeção astral, eu estive em uma nave Pleiad. Havia muitas pessoas, pessoas da Terra lá. Nós estávamos aguardando o início de algo. Um homem que deve ser importante para eles, um comandante talvez, em altura, lembrando os elfos de O Senhor dos Anéis, cabelos longos e ruivos, muito alto, bonito. Ele nos falou sobre as raças que interferiram no DNA humano, que participaram das modificações na vida dos primeiros humanos. Mostrou-nos fotos e nos deu nomes de raças, de onde vieram e tudo mais. Infelizmente, eu não me recordo de tudo. Passado o tempo, eu acabei esquecendo muitos detalhes. Isso aconteceu mais de uma vez. Inclusive, eu encontrei conhecidos por lá. Em uma segunda projeção, eu pude ver mais da nave. Era realmente gigantesca. Uma nave mãe, possivelmente. Uma das salas dela era muito grande, é claro. E havia janelas que acompanhavam toda a parte de fora da nave. O que me deu uma visão privilegiada e assustadora do espaço. Não vi a terra. Talvez estivesse atrás de mim. Vi a sala de comando. Só pode ser. Pois lá eu vi o painel mais impressionante que eu jamais imaginei existir. São tantas coisas que eu não tenho palavras para descrever tamanha tecnologia. Me senti uma criança do século... Me senti uma criança do século XVIII, vendo um computador pela primeira vez. Em outro lugar dessa gigantesca nave, havia, pasme, um lago artificial. Foi nessa sala que encontrei pessoas com quem convivo aqui na Terra. Amigos e conhecidos. Nos reunimos para assistir uma palestra. Gostaria de poder falar mais sobre isso. Mas ao mesmo tempo que tenho flashes, eles logo desaparecem. Mal me dá tempo de tentar falar ou escrever, pois eles somem muito rápido da minha mente. Já havia visto luzes de naves no pátio de casa que morava quando criança. Sei que não eram esses aliens da palestra, pois esses são bons. Eu me senti segura com eles lá. Passavam confiança. Já os outros me passaram uma sensação de medo. Felizmente, esses não vieram mais. Eu acho. Tenho suspeitas de que fui usada como fornecedora de material genético. Ana, leia... Tá. Vamos ver aqui. Está pedindo mais uns relatos aqui. Ok. Esse último enviei. Tá. Beleza. Bom. Então, ela foi levada no astral, olha lá. Numa super nave. Nas Pleiades, é isso? Uma nave Pleiade. Que veio das Pleiades, alguma coisa assim? Dos Pleiadianos. Que legal. E eles estavam falando das raças. Como foi modificação. Aí. Aí. Tchau. Beleza. Tchau. Tchau.